No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo eu quero lembrá-los a vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball que é o melhor aplicativo de futebol E justamente agora galera, que vocês estão vendo esse caso todo de coronavírus acontecendo, várias competições, times aí sendo cancelados, sendo suspensos, parando jogos, parando tudo Então sempre vai estar bem informado, vocês recebem notificações no seu próprio celular, vou abrir para vocês verem aqui, vocês escolhem o time do seu coração aí Ou pode escolher o seu time e o time adversário para vocês acompanharem as notificações, como vocês conseguem ver aqui eu deixei o Grêmio aí selecionado para mim E aqui já está aparecendo a partida que vai ter hoje que é Grêmio e São Luís, fora isso aqui vocês conseguem ver também as notícias que estão mais bombando Daí como agora aqui ó, coronavírus, siga os impactos no futebol neste sábado Isso aqui tudo a OneFootball vai notificar vocês, vocês clicam ali, conseguem ler toda a notícia Então não perde tempo, o link está aqui na descrição, eu tenho certeza que vocês vão adorar o aplicativo para quem já não conhece né E clicando aqui, baixando pelo link aqui deste vídeo mano, vocês vão estar aí ajudando o canal aqui também A trazer mais conteúdo sempre para vocês, beleza? Então baixa aí, o link está na descrição, sem mais delongas Vamos falar então sobre Ronaldinho Gaúcho, que jogou uma partida aí pela prisão lá com os detentos E o cara mano, o cara com os... óbvio que ele ia vencer, óbvio que o time do Ronaldinho ia vencer né cara Ronaldinho Gaúcho, uma vez Ronaldinho, sempre Ronaldinho Então, aconteceu, time de Ronaldinho venceu por 11 a 2 O ex-jogador Ronaldinho Gaúcho, preso com seu irmão há uma semana no Paraguai Participou de um torneio no presídio e o time dele ganhou de goleada, de 11 a 2 Ronaldinho e o irmão estão detidos por entrar no país que faz fronteira seca com o Mato Grosso Sul Usando documentos falsos E de acordo com a Fox Sports, Ronaldinho não queria participar do torneio Mas acabou disputando uma partida no presídio Agrupación Especializada na cidade Assunção, a capital do Paraguai Já o jornal Paraguai, o Rui, publicou que o craque foi destaque na vitória de seu time por 11 a 2 Ao marcar 5 gols e dar 6 assistências Ronaldinho então segue preso A defesa de Ronaldinho e de seu irmão Entraram com o pedido para que ambos cumprissem a pena em regime domiciliar No entanto, a Justiça do Paraguai negou o primeiro pedido E na última quinta-feira do dia 12 Um novo recurso foi solicitado, mas novamente foi negado Assim, os irmãos devem ficar detidos em Assunção por ao menos mais 5 dias Então o Ronaldinho segue jogando O campeonato, a princípio, não foi realizado ainda Isso aí foi um amistoso, uma partidinha que ele jogou ali E cara, na brincadeira ali, 11 a 2, 5 gols dele e 6 assistências Cara, insano, né? O cara joga futebol em qualquer lugar Não importa onde, nem quando, nem com quem O vídeo foi aparecendo aí no fundo É dessa partida, tem um dos gols dele sendo mostrados ali Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal Que é muito importante Para vocês não perderem nenhuma atualização aqui do canal Beleza? Um forte abraço E até o próximo vídeo Falou, fui! E até o próximo vídeo 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 Tchau.